Estou aqui com o irmão Carlinho, guitarrista, e agora nós estamos descobrindo que ele é um tecladista também. Nós vamos louvar aqui, na verdade, o hino da Rapa 115, Trabalhar e Orai, com o cantor R. Gomes aqui no estúdio. Vamos estúdio, Caló, vamos lá! Eu quero trabalhar pra o meu Senhor, levanto a palavra com amor, quero eu cantar e orar, me ocupar, eu quero estar aqui na filha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na filha do Senhor, eu quero trabalhar pra o meu Senhor, eu quero estar aqui na filha do Senhor. Olha aqui, olha o talento aí! Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar. Quando se rindo a Jesus, nós ouvir a nossa luz, e na filha do Senhor, eu quero trabalhar e orar, na seara e na filha do Senhor. Eu quero trabalhar, escravo do Senhor, eu quero trabalhar e orar, me ocupar, eu quero estar aqui na filha do Senhor. Eu quero trabalhar, escravo do Senhor, eu quero começar, escravo do Senhor. Eu quero ser ombreiro de valor, escravo do Senhor. Trabalharam e oraram na terra e na vida do Senhor Trabalharam e oraram na terra e na vida do Senhor Meu desejo é orar, na culpa eu quero estar E na vida do Senhor Trabalharam e oraram na terra e na vida do Senhor Meu desejo é orar, na culpa eu quero estar E na vida do Senhor É isso aí, amém?